Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, canal Caminhoneiro Amigo Iniciando mais um mês de trabalho É pessoal, hoje dia 1º do 11 de 2020 É pessoal, chegou aí o mês de novembro Faltando dois meses para terminar o ano de 2020 Pessoal, vamos iniciando aqui mais um dia de viagem Fiz o carregamento ontem, sabadão, 30 de outubro Lá em Itupeva, com destino a Cuiabá E saí de lá, vim fazer o pernoite aqui no posto Morada do Sol Pessoal, aqui em Araraquara As margens da SP-310, rodovia Washington Luiz Vamos saindo aqui pessoal, tem que fazer esse retorninho por dentro do posto Porque não dava para virar ali Ia forçar muito a carreta, né? Então, a gente faz esse balãozinho aqui por dentro ali Sai de novo lá onde eu estava Para poder fazer uma curva suave, né? Para não judiar dos pneus Não judiar das bolas do caminhão Porque para virar nos pés ali é muito difícil Ainda mais nesse piso aqui, ó De bloquete aí, ó Isso aqui acaba com o pneu, galera Você virar o caminhão aqui Corta tudo o pneu Certo? E vamos que vamos, né pessoal? Saindo aqui do posto Morada do Sol Direcionado e indicado Para Cuiabá Agendado Para o dia 4 às 8 da manhã em Cuiabá Novo cálculo da roda E vamos aqui na caminhada, pessoal Vamos passar ali por São José do Rio Preto, né? Depois Votuporanga, Mirassol Jales Santa Fé do Sul E vamos saindo Para a parecida do Taboá Do Mato Grosso do Sul Até chegar No Mato Grosso, galera Vamos que vamos São 7 horas e 39 minutos aqui em Araraquara Temperatura agora, pessoal 19 graus Tempo hoje Tá nublado Tá frio aqui Muito vento aqui na região KM 269 KM 269 Da rodovia Washington Luiz Que por sinal É uma ótima rodovia, pessoal Washington Luiz Uma ótima rodovia Bem cuidada Manutenção Show de bola Tudo No capricho, galera Ô, rodovia boa, viu? Matão 31 km Catanduva 113 São José do Rio Preto 167 km Vamos Fazer uma parada Em Votuporanga No posto sertanejo, pessoal É, lá no posto sertanejo A gente vai fazer uma parada Para abastecer Mas antes disso Vou fazer algumas paradas Ainda no meio do caminho, né? Porque Lá são mais de 200 km Eu acho mais de 300 km Então Rodar aí Tudo isso aí Até lá É meio Meio sem precisão, né? Porque eu não tô com Um horário apertado Então posso Ir bem tranquilo Agendamento Para quarta-feira Então a gente vai Meio tranquilão Por aqui Retorno a 400 metros Saída 271 Araraquara Ribeirão Preto Bauru A 500 metros Aqui do lado Direito do vídeo A cervejaria Heineken É Heineken É a antiga Kaiser Que Também é a Coca-Cola, né? Passando aqui Por Araraquara Araraquara Tá aqui, pessoal Do lado Direito do vídeo Né? E vamos que vamos Quero agradecer aí Ao canal Acho que é Acidentes na Régio Uma coisa assim Vamos prestigiar Esse canal aí Também, galera Vamos se inscrever Nesse canal aí É um canal Informativo Ele é muito bom Viu? Ele tá Novinho ainda O canal Mas vamos Dar uma força aí Para o rapaz aí Que O rapaz merece aí De uma ajuda aí Certo, pessoal? Manda aquele abraço Qualificado aí Para o Juca Bala Um abraço Juca Bala aí Na Itália Novembro, hein, Juca? Novembro, hein? Final do ano Tá chegando He-he Um abraço aí Para todos Que tá inscritos No meu canal aí Desse Brasil Inteiro, galera Certo? E pra vocês, galera Que quer que eu Mande um alô Especial aí E falar o teu nome Aqui no canal Faça o pedido Pelo WhatsApp, galera Pra mim é bem melhor Fazer o pedido Pelo WhatsApp Que eu consigo Achar vocês Pra fazer Pra falar o nome De vocês aqui Certo? O WhatsApp Vai ficar aí Na descrição Do vídeo, pessoal Vai ficar na descrição Do vídeo E também Fixado No primeiro comentário E pra quem Quer anotar, pessoal O número Do meu WhatsApp Anota aí, ó DDD 15 996 31 19 23 É só Acessar esse número Que vai aparecer O meu WhatsApp E vocês podem Fazer pedido De alô Pedido de vídeo Tirar dúvidas Fazer qualquer Pergunta Que vocês quiserem, pessoal Vou responder Com o maior prazer A todos Que me mandar Mensagem Nesse WhatsApp Aí, galera Certo? E vamos que vamos, pessoal Araraquara Vai ficando Pra trás E vamos Em busca ali De Votuporanga Que é o palco Que vai ser o palco Do almoço De hoje É isso aí, galera Vamos que vamos Dirija 19 Quilômetros Faltando 1.311 Quilômetros Pessoal Pra chegar No destino Final Da carga É 1.310 Agora Saída 276 Araraquara IFSP A 1 Quilômetro G. Peixoto Também Rodovia Rodovia Brigadeiro Faria Lima 17 Quilômetros Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP 326 Santa Adélia 95 São José do Rio Preto 261 261 Kilômetros Matos 161 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.